Emuladores bloqueados, máquinas virtuais sendo banidas e vocês devem estar se perguntando como que a galera está conseguindo jogar em múltiplas contas. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão poder fazer isso também, então já deixa o seu like e se inscreve no canal que o Yakko vai ensinar essa dica para vocês. MMOXP tem os menores preços, entrega rápido e um suporte via chat 24 horas. Basta selecionar sua região e servidor e escolher a quantia qual deseja comprar e usando o cupom Yakko você ganha 5% em qualquer compra dentro do site. Link na descrição. Bom pessoal, vocês já viram que tem algumas pessoas que estão jogando com 2, 3 contas ou talvez até mais, mas eu acredito que o limite esteja entre 2 e 3 contas que é o que um usuário padrão irá conseguir utilizar, beleza? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo exatamente como vocês vão fazer para poder ter esse multi-account. Mesmo que você não tenha 2 PCs, mesmo que você não tenha dois celulares você vai conseguir fazer. Vamos lá, o que acontece? Existe um sistema de jogabilidade em nuvem, tá? Existe um aplicativo que possibilita a jogabilidade em nuvem, ou seja, uma empresa, entendeu? Especializada e contendo os devidos hardware, eles possuem smartphones para você poder jogar de forma acesso remoto, ou seja, você consegue acessar o celular via nuvem e instalar o jogo que você quiser e jogar da maneira que você quiser, colocando até para farmar. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês detalhe por detalhe, tá? O nome do aplicativo, galera, é o Gfone e eu já entrei em contato com eles e consegui até uma parceria com eles para vocês poderem jogar por 5 dias grátis. Vocês vão ter 5 dias para testar o programa, ver se é isso mesmo que vocês gostam, se é isso mesmo que vocês querem e se vocês gostarem ao final dos 5 dias vocês podem estar comprando a licença mensalmente para você poder jogar. A licença, galera, ela tem um valor aproximadamente, se eu não me engano, de 50 reais. Eu não sei o certo não porque eu não comprei, mas você pode utilizar aí a metodologia grátis, entendeu? Por 5 dias e ver se é isso mesmo que você quer. Afinal, Nightcrawls é um possível investimento, o jogo está muito bonito, bem equilibrado, entendeu? Uma gameplay absurda, está hypado demais, eu acredito que vai superar aí talvez, né? Os limites do Mifor. De madrugada a gente alcançou mais de 5 mil em uma fila para entrar no servidor, foi sensacional. Eu vou falar para vocês depois em um outro vídeo sobre algumas estratégias de evolução ou sobre o servidor que a gente está jogando também, mas não é o foco do vídeo de hoje. Então, vamos lá. Você vai entrar no link que eu vou deixar na descrição aí para vocês. Vão clicar aqui em registrar através do Google. Pode ser também por Facebook, eu prefiro o Google. Vão escolher o e-mail aí que vocês acham melhor, tá? Vão confirmar. Pronto, galera. Confirmaram? Fizeram o registro? Vocês já estão associados a mim e já estão garantidos aí o aplicativo por 5 dias gratuitos. Lembrando que esse aplicativo pode ser rodado pelo celular e pode ser rodado pelo PC também, tá? Você pode baixar tanto no celular quanto no PC. Tem para Android e tem para iOS também. Aí, Ako, meu celular é muito fraco e eu não consigo rodar Nightcrawls. Não tem problema. Você não precisa de gastar o seu hardware do seu celular para poder jogar Nightcrawls. Você vai estar jogando de acesso remoto em um outro dispositivo. O que gera uma certa confiabilidade. Por quê? Nas regras do Nightcrawl também não fala que não é permitido a utilização de um espelhamento, por exemplo, de outro dispositivo, dessa metodologia da nuvem. Até porque não se trata de uma emulação, mas sim dispositivos fixos, entendeu? Dispositivos físicos, no caso, que vão estar disponíveis ali para você poder acessar. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos baixar para PC. Vai clicar aí para baixar. Bonitinho. Beleza, galera. Baixou. Você vai fazer a instalação aí do programa. Tem aqui para de trabalho. Beleza. O meu aqui já estava até instalado. Eu acho que eu instalei por cima. Vou fazer login aqui com o Google, tá? Para vocês verem. Vou colocar a conta aqui. Entrou. Beleza. É isso aí, ó. Prontinho, galera. Agora, tá? Nós temos alguns diamantes aqui para a gente poder comprar. Beleza, galera. Então eu vou clicar em comprar aqui. Tá vendo? Comprar. Eu já tenho os diamantes, tá vendo? Aqui na conta. Esses diamantes eu já tenho na conta. Você vai ganhar cinco dias para poder comprar. Tá? Beleza, galera. Certinho. Agora eu vou acessar o meu celular. Tá vendo aqui, ó. Bom, galera. Eu cliquei aqui em Refresh, né? Eu não tinha percebido aqui o botão Refresh. Cliquei em Refresh. Liberou o dispositivo para mim abrir. Agora nós vamos abrir aqui o nosso dispositivo, né? Android que a gente vai estar utilizando para jogar o game. Beleza? Então vamos lá. Já estou aqui no app. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou acessar a Google Play e vou fazer o login na conta. Pronto. Reiniciar o app para concluir. Atualização. Prontinho. Agora eu venho aqui, Nightcrawls. Ó. Prontinho, galera. Achei o Nightcrawls. Vou instalar ele aqui. Agora nós vamos abrir aqui o jogo. Pode demorar um pouquinho. Ó. Já está rodando bonitinho, ó. Change language. Beleza. Baixar 7 GB aqui no dispositivo. Enquanto termina, galera. Eu vou cortar o vídeo e volto quando terminar, beleza? Bom, galera. Finalmente terminamos aqui de baixar o Nightcrawls no nosso dispositivo, né? Na nuvem. E agora a gente vai fazer o login nele, né? Então se atente agora para as coisas que eu vou estar fazendo nesse vídeo, para você que também adquiriu o G-Fone aí, poder estar utilizando de maneira correta, tá? Então vamos lá. Lembrando, galera, que eu já tenho dois números de celular, tá? Inclusive eu tenho um autenticador, tá? Em outro celular aqui, estragado, velho. Não tem a ver aqui, ó. A bateria está até inchada. Tempo de explodir. Só deu mesmo para me proteger. Mas tenho. Então vamos lá. Agora eu vou iniciar com outra conta. Se caso acontecer isso com vocês, galera, der uma travada, não tem problema. Vocês podem voltar aí, tá? Ou irem para a tela inicial do app, ó. Fechem o aplicativo, tá? Ó. E abram de novo. Não tem problema não, ó. O aplicativo na verdade está aberto aqui, ó. Vou abrir novamente o Nightcrawls. Ó, já fez o login, tá vendo? Ó, o problema já sumiu. Aqui é opcional. Não vou colocar iniciar. Agora, galera, vem a autenticação, tá? Então a gente vai vir aqui em verificar. Você pode usar o Twilo ou o verificador do Google, tá? Para fazer isso. Deixa eu abaixar um pouco o volume. Mas vamos lá. Vamos verificar. Vai aparecer o código aqui agora, tá? E agora tem um segredo bem interessante. Por quê? Porque aqui, ó, pelo celular, não apareceu o QR Code. Apareceu o quê? Apareceu o código para mim copiar, correto? Então, eu vou ter que fazer, adicionar de forma manual. Eu venho aqui no meu Twilo. Vou colocar o códigozinho aqui, rapidinho. E... E... Voilá! E... Voilá, meus queridos! Servidores SA. Porque o NA está com ping menor. Ah! O NA está com ping menor, rapaziada. Por quê? Porque os servidores aqui, né, do... 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 Do Gfone estão localizados na América do Norte. Tá vendo? Estão localizados na América do Norte. Por isso que houve essa sugestão aqui. Mas aí, o que que acontece? Eu não sou bobo. Vou clicar no SA aqui. Vai ficar um pouco mais lagado. Não tem problema. Vou pegar aqui o servidor que eu estou jogando. Comer a outra mula. Eita! Cliquei no servidor errado de novo. Aqui a delia é 102. Mano! Eu estou foda, velho. Eu estou foda. Pera aí. Clicar em todos aqui. Agora sim! SA101 Rook. Pronto! Ó! Tá rolando uma fila. Mas... Já está funcionando. Vocês conseguiram compreender aí que está funcionando perfeitamente. Né, galera? Então, tá aí. Quem quiser jogar em múltiplas contas. Esse é o sistema. Esse é o método. Tá? Não é bloqueado. Não é anti-game. Porque não é um emulador. Tá? É um sistema de nuvem onde você acessa outro celular. Entendeu? Direto do seu celular ou de outro PC. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês. Um beijo. Valeu. Fui. É nóis.